O que é greve? O que é que é que é o Estado Júlio? Unif ziehen de estado final, se nada é presencial Sinocídio organizado a nível internacional Terceira guerra mundial, era um domínio global Os mídias vão comandando manipulação geral Economismo há quem define, políticas mainstream Olhar a Coreia do Norte, sentindo a dor do regime Há quem veja da vitrine, ignorar todo o crime Sai à rua, venha à luta, morta atrina, sinarquim Conflitos sem razão, invasão, religião, lágrimas, humilhação Direitos onde é que estão, meio mundo sem saúde, sem comida, educação E tu com benda sentada, assistindo a televisão Já sinto o futuro duro, sentado no quarto, seguro barreiras Eu parto, furo verdades, eu falo, juro, sozinho Mundo inseguro, o medo é prematuro Cada passo uma fronteira e cada fronteira é um mundo Eu quero ouvir a voz do povo Lutar por uma utopia, criar um planeta novo Minha loucura assumida nesta terra falecida Acabar com a raça humana, criar uma nova vida Eu quero ouvir a voz do povo Lutar por uma utopia, criar um planeta novo Minha loucura assumida nesta terra falecida Acabar com a raça humana, criar uma nova vida Um público financeiro que vive através da guerra E do sangue, prisioneiro, é um negócio petroleiro Riqueza, poder, dinheiro O globo da seleção matou quase um continente inteiro Queres mais, eu vou-te mais Palavras ilegais, pensamentos surreais Neste mundo de animais, animais irracionais Seres humanos são os tais, culpados do fim futuro E dos momentos finais Tantos problemas humanos, enganos em vários planos Reclamamos de problemas que nós para mim pulsinamos Nós olhamos e ignoramos, no final ainda brindamos O globo é fabricada por crianças de nove anos Barack Obama, dois dias depois do Nobel da Paz Mandou soldados à guerra para matar e abrigar-se Olha o que a guita não faz, o ser humano capaz Se a imprensa domina a máfia, tu olha bem onde estás, capaz Eu quero ouvir a voz do povo Lutar por uma utopia, criar um planeta novo Minha loucura assumida nesta terra falecida Acabar com a raça humana, criar uma nova vida Eu duro, quero estatutos, vida humana é secundária Importante é ver os lucros, magnatas e corruptos As costumam de cultos, vá lá, metam consciência Na cabeça desses putos Mentira é tanta, muita conversa santa Atentados na Europa, tudo chora e se levanta Africanos vão morrer, o sorriso nos encanta Mas porquê que a pele negra vale menos que a pele branca? Todo homem sonha, todo homem erra Lágrimas e mortes, mais uma jornada encerra Luta sobre religião, muito furo, amor à terra Dinheiro gera egoísmo, egoísmo gera guerra Tanto fascismo, terrorismo, imperialismo São criações dominadas, criadas por evangelismo Vem junto a tal ativismo e desde o maximismo Atenção vendida ao mundo, do que é capitalismo Eu quero ouvir a voz do povo Votar por uma utopia, criar um planeta novo Minha loucura assumida nesta terra falecida Acabar com a raça humana, criar uma nova vida Eu quero ouvir a voz do povo Votar por uma utopia, criar um planeta novo Minha loucura assumida nesta terra falecida Acabar com a raça humana, criar uma nova vida Estrela cá Vem pro lado